Fala galera, tudo beleza com vocês? Faz um tempinho já que eu não posto um vídeo aqui, né? E hoje domingão, não falta o Forex semanal, vamos lá Vamos começar pelo ativo CHFJPY, certo? Tô de olho nele, uma simetria aqui que quem já acompanha o canal vai ter certa facilidade em estar enxergando Então, tenho observado que se repetiu com mais a frequência Então, é nela que eu tô de olho aqui, né? E a gente tá numa sequência recente, bem verdade, de fundos mais altos Então, apesar dos topos não estarem muito distantes uns dos outros, pode ser Eu tô olhando aqui a região dos 111.268 pra compra, certo? Se nós descermos aqui pro 4 horas É uma região que tá muito próxima do toque, certo? Muito próxima do toque Eu tenho algumas historinhas aqui pra ficar de olho Pra formar uma região aqui de negociação Então, eu vou colocar aqui pra vocês Na parte compradora, 983 110 983 Na parte compradora, eu tenho uma região dos 111.278 até os 110.983 Tá? Mais ou menos seria essa região aqui 268 Certo? 260 Melhor ainda Número cheio Então, eu vou estar de olho Obviamente, 260 É interessante Mas o stop tem que estar abaixo aqui Não tem jeito E aí, o curioso É que sim A gente conseguiu eliminar esse topo final aqui Fazendo até uma Um ombro, cabeça, ombro invertido Feio pra caramba, né? Mas não deixa de ser, né? Tiramos esse topo aqui Certo? E aí Estamos numa retração pra continuar Pode ser Por isso Que eu tô de olho nessa região aqui Pra compra Porém É bem É bem importante dizer Que Nós já tivemos Um AB Igual a CD Completo Então, se por acaso Agora de noite Nós abrimos com gap de alta E ele invadir essa região Dos 414 Aqui eu sou vendedor Primeiro Certo? É, acreditando Ops Acreditando que ele faça algo assim Aqui eu sou vendedor Primeiro Tá? Então vamos ver como que vai abrir o mercado Temos região de venda Entre os 112 e 150 Até os 112 e 414 E depois compra tá próxima 260 A 983 Certo, galera? Então, básico, básico, básico Vamos para o próximo ativo Muito bem Esse é o próximo ativo Esse aqui é um pouco mais forte O setup Apesar do rompimento É Mais Interessante comprar Por quê? Porque estamos numa alta Aqui faz um tempinho E por mais que a descida recente Tenha sido Vertiginosa Esse fundo aqui É mais baixo Que esse Então Vamos acreditar nos touros Vamos a historinha desse cara aqui Muito bem Então eu fiz um estudo da pernada anterior Ou seja, dessa pernada de queda E eu vi que nós tivemos aqui Um ABCD Bom Certo? Então já temos um ABCD vencido Que deve funcionar como suporte novamente Nós temos aqui Outro ABCD Completo E eu tenho uma figura de Fibonacci Onde eu tive Ops Onde eu tive XA B em 38,2 C em 14,6 Agora eu quero vir até o 618 Tocou no 618 aqui já E já deixou o martelo Então é muito interessante Essa Essa configuração Realmente eu Vejo com bons olhos E vou traçar para vocês aqui Eu tenho Essa região do 602 Já está aí basicamente E essa região dos 513,66 513,66 513,66 Certo? Para comprar Certo? Dá até para desenhar um pouco de harmônico Apesar de não ser um Um harmônico clássico É uma figura É uma figura XA, B, C, D Que eu estou querendo comprar Aqui Entre essas duas Linhas amarelas Certo? Não sei de onde vem essa outra linha Mas Vamos atenhar Só os 600 Bola Até os 513,66 Tá? Então vou estar com uma ordem Aqui nos 513,66 Vou até anotar Tá bom? Se vocês quiserem desenhar o ABCD Aqui Vocês podem vir aqui Pum Pum E vocês vão ver que tem muita confluência Nessa região Muita confluência mesmo Interessante E o alvo Se for gatilhado Eu atualizo vocês O alvo vai ser basicamente Esse cara aqui Provavelmente Certo? Se Otimista Com a resposta de um belão Candle Ou sei lá Tiver realmente afins Vai ser esse cara aqui Então lá em cima Certo? Então esse é o próximo ativo Se nós olharmos no 4 horas A gente vai ver já Uma certa resposta compradora aqui Certo? E a ideia É ter mais uma descidinha aqui Não muito forte Pra encontrar Essa estrutura Que já aconteceu aqui Num passado Não muito distante Essa estrutura É o primeiro ABCD Na nossa subida Aqui tem um ABCDzinho Também Vamos ver onde ele vai dar Beleza Então tem mais uma Mais uma faixinha aqui Pra gente estudar 510,36 Legal Então dá pra Deixa eu tirar essa linha aqui Pra não atrapalhar Fica então Essa região aqui Como região Pra negociação Tendo um alvo aí Pelo menos Pelo menos o topo anterior Então interessante E stop no fundo anterior 513,66 510,36 Essa então é a região Onde eu quero negociar Beleza? Vamos para o último parque Na verdade Eu já falei dele Semana passada Esse é o último Acabei comentando Dele Euro E dólar Nelzalandês Falei dessa bandeira Muito legal Das simetrias Que a gente pode encontrar Aqui Em faixas de preços Próximas Das atuais Mas ele demorou Muito tempo Passou a semana inteira Aqui Nessa retração E eu acredito Que ele venha Tocar aqui E ao tocar Lógico que não é Análise técnica Clássica Que espera O rompimento da bandeira Mas a gente pode Estar operando O começo De um Cup and Handle Ops Ou de um ombro Cabeça ou ombro invertido Que seja Mas basicamente Essa figura aqui Que é melhor Fazer em linhas Retilíneas Então aqui Aqui Teve até Um lance E aí a gente Pega E explode Para cima Não sei Pode ser Que sim Vejo O próximo Topo Não muito distante Então por isso Que meu alvo Não vai ser Tão Espetacular Mas estou aqui Com uma ordem 860 Para a compra Beleza galera 8 minutinhos Quase 9 já Fico por aqui Esses 3 ativos Para vocês Para essa semana De forex Espero que Vocês tenham Uma ótima semana Um grande abraço Tchau 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 Tchau